Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Pois é pessoal, eu resolvi continuar a série do GTA Sandras Isso em vista de que bastante inscritos até estavam curtindo a série, tá? Eu postei o último episódio dela há dois meses atrás E teve um pessoal que continuou comentando, perguntando pra mim Pô Prates, cadê os vídeos de GTA Sandras? Estava curtindo pra caralho E do nada tu parou de postar? É que tipo pessoal, eu tinha visto que não foi tanto a gente assim, sabe, que curtiu Não foi a maioria do canal Foi uma parte que curtiu Mas eu na hora pensei Pô, eu quero trazer pro canal um vídeo que todo mundo curta Não só que metade curtam, ou menos que metade Que é o caso do GTA Sandras Mas eu pensei, não, tenho que ser também atencioso A essa minoria, né Que curte os vídeos de GTA Sandras Então eu não vou deixar eles na mão Eu vou continuar com a série de GTA Sandras Fazendo o que nem eu tava fazendo antigamente, pessoal Postando um vídeo por semana Então, da série de GTA Sandras Vamos começar então já Ir numa missão aqui do Big Smoke Acho que até já sei qual missão que é Uma missão bastante famosa, né Por muitos jogadores do GTA Sandras aí Os entendedores entenderão Mas tomara que não seja ela Senão, bah, eu tenho medo de falhar até nessa missão Porque ela é muito chata Vamos lá Vou pausar aqui minha voz, né Pra você não Não me xingar depois Boop! Asshole Yo, Carl See you around What the fuck they doing over here anyway? Oh, assura Those mozik motherfuckers won't leave me alone Think I'm Mr. Big or something But I don't tell them shit For me, it's all about my homeboy Carl Yeah, whatever you say The game is real important, CJ You know that You down to represent, baby? Yeah Look, my cousin is coming in town from Maine Co I got to go scoop her up Alright then, come on Vamos lá então com o Big Smoke Aconteceram algumas coisas, pessoal, tá Vocês podem estar vendo que tô com uma skin diferente, né Entre aspas A roupa tá diferente Isso eu vou explicando ao longo do episódio, tudo bem? Então vamos pegar aqui o carro Que vai ter mais conversa, que tô ligado What you wanna do What you want me to roll with you for anyway? No reason I just wanted to get in the car Boo-blay Oh, yeah Yeah, man, just cool out, homie ilah Yo cousin coming in To Mexico Yeah Sim, eu e ela vamos muito atrás, muito atrás. Ah, Smoke, você é foda-se. Não seja preso de novo em minha presença, Carl. Todo mundo é meu cumprimento. Caralho, caralho e fresco da plantação. Aqui, puxa aqui e deixe-me falar. Mano, eu deveria saber. Ei, desculpe-me, José. Eu sou o grande fófio, e eu quero aquele grá, compreende? F*** você, cabrón. O que? Não, isso não é bom. Corpio? Deu Direito. Minha GBP alleão a pesa de outros filhos. Achei, braço! Filho. Caralho. Já, manta. Há! Já, bica de lago, lame! Se lembra o nome quelques anos! Ah não cara, esse Big Smoke é um cara sem moral Foi tentar né, bancar de fodão ali pra bater no cara Eita, o cara protege ele Vamos vir pra cá então, cortar o caminho né, não quero tomar tiro Tinha me esquecido desse detalhe Filho da puta Que difícil de pegar hein Foi tentar dar uma moral E pegou o cara pelas costas velho Com um taco de beisebol Bem coisa de gordo mesmo Eita, tem vindo mais gente ali atrás Meu Deus do céu, esses vagos aí Tem ajuda Dos balas também velho, não sabia dessa Vaz daí Esses vagos aí Estão cheios de ajudantes espalhados Por tudo quanto é ganho Ó, Strike Vamos pegar mais um dinheirinho, uma moedinha ali Esse aqui tá Pra ele tá tudo de boa né Não aconteceu nada com os amigos dele Continuou andando de boa Tá, vamos lá Vamos fazer outra missão já Tô sendo bastante alvejado pra esse lado Os caras são todos revoltados Então pessoal, como eu tava dizendo Antes de começar a missão né Do Big Smoke Eu fiz algumas missões né Durante esse tempo aí Que eu não fiz vídeo de Tessa Andras Isso porque as vezes Quando eu deixo o vídeo enviando pro YouTube né Eu não posso usar a internet Porque senão O upload fica mais lento Daí quando eu não tenho nada pra fazer Eu venho jogar aqui um GTA Sandras no modo offline mesmo E ele acaba jogando uma missãozinha né Pra Pra acalmar os nervos e tal Enquanto Enquanto o vídeo que eu tô enviando Não é enviado pro YouTube né Minha internet aqui de 5 MB Ela é muito lenta Então demora bastante tempo Pra enviar os vídeos E eu acabei fazendo umas transmissões Só que tipo Essa não tem nenhuma importância Pra história do jogo tá A única que tem um pouco de importância Foi a que eu fiz lá no Na Base Unit né Que é a estação de trem Que eu conheci o Cesar Vialpando lá Que é o namorado da Da Candling Que é a irmã do CJ né E do Sweet E que tipo Os dois estão namorando agora né Eles são Como eu posso dizer Cada um é de uma gangue Então Os irmãos assim O CJ e o Sweet Não gostaram muito da ideia né Da irmã deles Tá namorando um cara Que é hispânico Que é de etnia hispânica Aqui o preconceito rola solta Nessa época aqui Né Que o jogo retrata O preconceito aqui é enorme Ainda é enorme né Só que não é tanto Agora São mais falados dos negros mesmo Mas nessa época aqui Era preconceito entre todo mundo ali Branco com preto Preto com branco Branco com hispânico Hispânico com preto e branco Era uma coisa louca velho Aí o pessoal não curte muito Essa ideia de ficar juntando né Mulher de um com Com o homem do outro Então aqui no jogo é a mesma coisa Mas quando o Cesar conheceu o CJ O CJ viu que o cara Que o Cesar era um cara Gente fina né Não era um gangsterzinho de merda Era um cara Que fazia a irmã dele feliz Então ele já viu logo de início Que o cara é um Cara bem tranquilão E que dá pra confiar né Já o irmão dele ainda não acha isso Então essa coisa Que marca assim né Essa missão é que mais marca Dessas três que eu fiz As outras duas Foram bem toscas lá Que eu tive que junto com o Ryder Assaltar a casa de um velho Enquanto ele dormia Pra roubar as armas dele lá E uma outra que eu também tinha que fazer Com o Ryder lá Que eu fiz com ele De ir na base militar lá E roubar umas armas também Então não perdemos nada né Já dei uma explicação Vamos pra próxima missão aqui Do Big Smoker Começando agora E aí Carl Keep it busy I hope You know me Officer Tenpenny Yeah I know you Carl I know everything about you I'll touch you Big That's right Carl I got my eye on you And Like I give a fuck We're watching you Carl Motherfucker What was that all about baby You tell me Oh hell man They got their nose and everything Can't shit without Tenpenny Taking an entry To hell with him Yeah I guess What's really up Ain't thinking of taking a little ride Three deep mentioned a little something That might put us deeper in the game Alright I'm down Where to smoke Unity station Essa é a missão marcante do jogo velho Que tem muita zoeiragem ainda que rola no Facebook Né E no falecido Orkut Sobre esta missão Então vamos lá Estamos bem pertinho aqui A missão também tem que ser pega na Base Unit Estação de trem muito famosa né Por suas missões super legais Olha o cara velho Mindigo Mindigo Assassin's Creed Tá louco cara Bye Eu espero não falhar Eu espero não falhar Nessa missão Porque essa missão É chata pra caralho Tá tudo na mão do Big Smoke aqui velho Se ele não fizer o negócio certo A missão vai Vai dar merda Atira nos filas das putas ali Que eu não posso tirar né Meu tiro não pega Tem que andar bem longe dos caras Pra ele poder tirar nos caras Senão ele atira no trem né Inteligência artificial aqui do GTA É um fiasco velho Ah não 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 bati velho Tava 5 por hora Não tem como eu ter batido naquilo dali E ter caído na moto Ah é que eu não tenho habilidade aqui né Esqueci disso Quando você tem habilidade na motocicleta Qualquer batidinho o cara cai Que bosta Ah agora fudeu tudo Não vou conseguir acabar batendo Seguro tem que atirar Ele não atira Sabe comer Tá louco Aí matou um Vamo lá Big Smoker Vamo lá Tu come bastante Mas tem que ser bom de mira Cara Vamo lá Não faço fiasco Aparecendo na internet velho Tá no YouTube Vamo lá seu gordo Mata eles Não vai dar tempo pessoal A gente vai falhar na missão O vídeo tá vindo por aqui né E eu tô caindo em cima do negócio Nem me liguei Bah velho Não acredito Vamos ter que refazer essa missão Tinha meio esquecido que tava pra Pra ir pela ponte ali Puta que pariu Tá pessoal Vou fazer um cortezinho rápido no vídeo tá Peço desculpas pela Pela minha burrice naquela parte Então é isso Ou não Cara o Big Smoke me surpreendeu agora Ele conseguiu matar os caras Antes de eles chegarem ali No Las Venturas Meu Não Meu Deus Esse Big Smoke é gordo Mas é bom de mira velho Meus parabéns gordo Vamo voltar agora lá pro Pra casa dele eu acho Que a gente tem que ir Ah mas eu ratiei muito ali também né pessoal Eu tinha esquecido que dava pra passar Pra aquela ponte ali Subir em cima do Do trem né no caso E metralhar os caras Bah Ainda bem que O Big Smoke aqui Deu conta do recado Senão a gente tava fudido Vamo passar aqui por cima então Cortar né A 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 avenida louca O pessoal dirige muito rápido ali cara E olha minha vida como é que eu fiquei Tava com Não tava com muita né Mas Fiquei com muita pouca agora Tá louco Tomei muito tiro Mas até agora eu tô pensando meu Como é que o Big Smoke Conseguiu matar todos os caras Tô louco hein Faltava um metro Menos que um metro Eu acho até Pro cara Chegar lá no Em Las Venturas né E dar a ceninha Pra acabar a missão Dizendo o que eu falei Consegui no último segundo mesmo É porque eu falei que ele apareceu no Youtube né Daí ele pegou e falou Pra si mesmo Ah não tem que Tem que fazer bonito Não posso falhar Olha o carro desse cara aqui velho Tinha que ser Dos balas mesmo Tirou o vidro do carro Pra comprar pedra Quebrou o vidro Vendeu o vidro Pra comprar Uma pedrinha né Pra dar uma cheirada Vamos ver então Que que o Big Smoke Vai falar pra gente Está aí então Pessoal As duas missões né Do dia Do vídeo de hoje Ganhar esta moto Aqui agora Do Big Smoke Capaz Que deixar na casa dele né Essa Sanchez Sanchez Locona Já vou pôr na minha garagem lá Junto com os outros carros Que eu tenho E é isso daí então Pessoal Ah Tá cheio da garagem Tem que tirar algum carro Espero então Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Não se esqueçam De deixar aquele joinha Favoritário Um vídeo também E se caso Não for inscrito Se inscreva no canal Pra receber os vídeos Assim como postarem No Youtube Muito obrigado A todos E também Espero que Mais pessoas Voltem aí A assistir então A série de GTA San Andreas Falou Até mais Patrocada Um grande abraço E fui